O cabulinho entrando aqui agora Como a gente falou, tem uma queima de fogo Ela encerrada, ele vira aqui, ele puxa tudo aqui Fala lá Fala lá Fala lá O cabulinho agora já é o Gabriel O cabulinho todo mundo Todo mundo O cabulinho todo É grande festa mesmo Agora os jogadores, as frutas, todos aqui